Meu sonho, morar num mundo feito todo de chocolate. Alguns adultos se juntaram e criaram a campanha Eu Sou Chocolover. Eles pensaram, por que não transformar uma simples fábrica que era até meio cinza, feinha, na fantástica fábrica de chocolates? Deu certo. Caça Pava é hoje a primeira fábrica da Nestlé do mundo com tudo completamente interativo. A história é contada em duas etapas no processo de produção de chocolate e 1.2 quilômetros de extensão. Grande, né? Aprendi muito. Que chocolate marrom, mesmo que o cacau seja branco. Que chuflar tem bolinhos de ar dentro. Que toda vez que você oferece um chocolate para um amigo, ele aceita. Caça Pava virou ponto turístico. Que nem a cidade que o Papai Noel mora, sabe? Aprendi muito assim. Legenda Adriana Zanotto